O vídeo de hoje é sobre o Ishida. Deixo claro aqui que eu não estou tão por dentro do assunto, mas eu vou tentar passar aqui um resumo sobre essa treta. Recentemente, a Mister abriu uma vaquinha no Catarse pedindo 7 mil reais para produzir o seu especial de 100 mil inscritos. Pra quem estivesse perguntando, sim, ela conseguiu. Até aí, tudo bem. Se houveram comentários negativos, não foram tão relevantes. Talvez porque essa tenha sido a primeira vez. Mas assim, eu realmente não sei. O que eu sei é que um tempo depois, o Ishida juntamente com o Okabe, anunciaram também uma vaquinha inspirada aí na ideia da Mister. Assim, pedindo 8 mil reais para também conseguir produzir o seu especial. E foi daí que começou todo o caos. Pois, diferente da vaquinha da Mister que, pra mim, foi a primeira que ocorreu aí na cena. A do Ishida, a galera não perdoou e começou a surgir vários e vários comentários como este que o Okabe compartilhou em seu Twitter. Bom, o resto é história. Fiquem aí com alguns splints e até o próximo vídeo. E aí, tudo bem. De novo impotente na batalha. Por que que eu não consegui lutar? Como plano formado, eu irei voltar no tempo. E de uma vez por todas, acabar com esse tormento. Eu vim pedir que Goku morra. Pra minha terra, eu vou ter salvação. Salvação do futuro, não vou desistir, juro. Por todos que te foram, eu irei voltar. Pra poder acabar, eu não me recordo. E convido por um jaiade rei, dos outros lhes serei o bem. Um guerreiro misterioso aparece nessas terras. Numa maquina do tempo, eu voltei para lhes contar. Em apenas três anos, ameaças surgirão. E Goku terá uma doença no coração. Você realmente forte como Jason. Então esse é o guerreiro que tanto teme. Pisa! Eu não sou o homem que procura. Mas facilmente eu posso te obterar. Pra mim você não representa ameaça alguma. Se você chegar perto, eu vou te fogear. Androides despertados. Então a guerra começou. Tchau!